Então vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1090 de One Piece após a vinheta Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem vindos ao canal Spoilerzista E hoje vamos a mais dicas de spoilers Só não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho Assim você não perde sempre que temos vídeos novos por aqui, beleza? E bora pro vídeo Não temos capítulo hoje, pelo menos não aparentemente Mas enfim, os principais vazadores começaram a postar dicas Mostrando que sim, eles já tem o capítulo em mãos e podem lançar quando eles quiserem Ou seja, a qualquer momento Mas as dicas começaram a vazar deles, então vamos a dica Essa dica vem do que considero ser o que quer dizer como Oda está cozinhando Ou seja, podemos esperar algo realmente poderoso chegando Além dessa dica, outra super dica de outro excelente vazador Esse é bom mesmo, tá? Fechou esse gif do momento em que Luffy pega o Denden Mushi e começa a falar com a Big Mom Naquela cena hilária e ousada no final do arco dos Homens Peixe Será que isso vai acontecer novamente e o Luffy vai pegar o Denden Mushi que hoje está sendo usada pela York E falar diretamente com os Gorosei? Será muito interessante a primeira interação do Luffy com eles Eu acredito que grande parte desse capítulo será uma tentativa de negociação entre os chapéus de palha e a marinha que está cercando Egghead Bom, além dessa dica desses vazadores, outro vazador também muito bom disse o seguinte Abre aspas O primeiro comentário é que o capítulo é forte, mas Oda ainda está construindo um caminho antes da tempestade que está por vir Fecha aspas É isso pessoal, podemos ripar o capítulo porque parece que ele será excelente Você pode se perguntar quando os spoilers serão de fato lançados E essa semana a minha resposta é Só os vazadores sabem de fato Pode ser a qualquer momento Apesar que acredito que eles vão ficar postando dicas por alguns dias O mais seguro a afirmar é que os spoilers iniciais saiam na segunda-feira Mas como disse, a qualquer momento pode acabar vazando Então fiquem ligados no canal Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho porque eu estou de olho em qualquer ação dos vazadores Deixe nos comentários seu palpite para o capítulo 1090 Obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau